A ideia era terminar o compromisso e seguir para o México. Acontece que em menos de uma semana de eu estar em São Paulo eu mudei de ideia e aí fixei na cabeça, daqui eu não saio mais. A gente traz um trabalho todo inspirado em arranjo do próprio Rufo, em músicas comportas pelo próprio Rufo, onde a tônica é contar a história do tango, uma pequena história do tango desde a sua formação das primeiras danças até o tango quando se torna e invade as salas de concerto e se transforma como se transformou em patrimônio imaterial da humanidade. Rufo Herreira Tango não é só coisa de argentino, é coisa nossa também. Rufo Herreira 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 Música Em Buenos Aires, na década dos 50, tinha 40 orquestas. Quando eu saí de lá, ficavam 8 ou 10 que trabalhavam de vez em quando. O café concerto já tinha fechado, não tinha mais movimento, aí começou a entrar a música pop. O tango saiu de cena. Mas também há outra causa, que me parece talvez mais. O tango se sofisticou demais. Você pode pegar os discos dessa época para ver que os arranjos eram extremamente sofisticados. É uma das coisas que eu tento mostrar nessa orquestra. Porque ela trabalha nessa orquestra de formação de público, formação de músicos, formação de tudo. Então a gente trabalha muito a linha didática. Esse é o fundamental do trabalho dessa orquestra. A orquestra foi criada em 1999, de um encontro do Rui Ferreira, com uma geração de jovens músicos da qual eu fazia parte. E o intuito era formar um grupo que pudesse voltar a se apresentar nas áreas de Ouro Preto. E trabalhando um repertório definido em três principais pilares. A música experimental, onde a latinidade se encontra. A música do século XVIII, que é aquela música feita em Ouro Preto, na época de sua formação. E a terceiro pilar, a música erudida de concerto, padrão dos repertórios tradicionais das orquestras. Música Amém. 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 Eloísa Valente é uma estudiosa e um dos temas mais importantes da sua carreira acadêmica é o tango no Brasil. Esse ritmo encantou o mundo e ainda faz muita gente dançar e se apaixonar por essa malemolência, que não é brasileira, mas é irresistível. O tango foi um fenômeno mundial, um fenômeno que eu acho que o que a gente tem hoje, por exemplo, como a Copa do Mundo, eu tenho a impressão que considerando a escala do que se tinha tecnicamente na época, foi muito mais, muito mais pesado. Foi uma coisa muito avassaladora. Então as fontes que eu consultei mostram que no começo do século XX o tango já estava rodando o mundo. Só que chegou um ponto, em 1913, ele tinha varrido o mundo inteirinho e por caminhos transversais. Então ele chega em Paris e Paris vai para os países do Norte, e dali vai para o Oriente, de lá para o Oriente Médio, Japão, China tem tango de todo lugar do mundo. O tango, pelo que falam os pesquisadores assim, confiáveis, dentre eles Ramon Pelinsky, ele não é argentino, ele é da Foz do Rio da Prata, então é Montevideo e Buenos Aires. Buenos Aires tem uma representatividade bem maior, mais extensa, número de intérpretes, mas ele é dessa região, ele não é a Argentina, ele não é um retrato da Argentina, assim como se fala, por exemplo, Fado não é português, ele é Lisboa e assim outros gêneros sucessivamente. Música 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 A minha altura da vida, eu nem penso em separação popular ou vida, mas são coisas absolutamente relativas. Música 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 e esses valores eram defendidos assim, esteticamente, politicamente, enfim, também comercialmente. Dessa forma, eu acredito que o tango perdeu o seu público de população, porque ele ficou muito sofisticado. Então ele deixou de ser quadrado. Até hoje as pessoas se estranham quando o fraseiro do tango, ele não pode ser quadrado, ele não está no tempo, ele está sempre flutuando no tempo, mais parecido com o samba de Breck, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto 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 E uma delas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto